Fala mesmo gurizada, estamos aqui com mais um vídeo pesado para o canal, no vídeo de hoje o vídeo dando rolê no Troller TX4, 4x4, 3.2, 5 cilindros, ele está com o que de modificação? Pedal Booster, pneus BF, está calçado só uma mola que é para ele ficar reto, eu falei no vídeo mostrando ele, quem tiver curiosidade acessa o vídeo anterior, guincho e os peitos de aço embaixo, então de motor está original só tem o Pedal Booster, vamos lá dar uma volta, e aí meu cameraman, você não vai vir aqui me ajudar boy? Olha o nosso cameraman, para mim que eu pago com o cameraman é à toa né, bora, já vamos no toque aí, pega aí, senti a diferença aqui na manopla hein, essa manoplinha aqui é muito pequenininha velho, diferente da range, aquele rolê agora, canto, esse jeep aqui é um jeep muito top, meu tio sempre foi apaixonado em Troller, sempre, a vida toda, e esse daqui não seria diferente né, ele cuida muito desse jeep, então vamos andar meio de boa, mano já percebeu que todo Troller parece, sei lá, ele passa as ondulações na rua, ele dá uma jogada assim, parece que é só o Troller que faz isso velho, nunca vi, tipo ele dá uma balangada assim, nas quatro rodas, parece que ela vê se desenha pitbull, ó, pisei tudo, ó, 5 cilindros né, o carro é leve, 12 mil km, tá zero fi, nós pegamos agora esse jeep, não tem nenhuma semana, ó, ele vai mexendo todo assim velho, massa demais, muito né, você sente tipo o chassi dele virando assim, tá ligado gurizada? ó, aí o Lucão não aguenta né, nunca na sua vida que ele aguenta, bora lá gurizada, ó, não se esquece, igual eu já falei, mas eu repeti, vídeo mostrando ele, vídeo anterior do canal, já se inscreve aí, acompanha os conteúdos, tá bem massa, a gente vai fazer trilha com esse jeep aqui, vai trazer uns conteúdos massa aí pra vocês, eu sei que vocês gostam, eu adoro, você curte também os conteúdos de trilha? não tem nem bom né, só nós traz, só nós, então você já acompanha aí, que a gente não costuma decepcionar né, pelo menos, até hoje, não decepcionamos, ó, pisei tudo cara, você pisa ele responde na hora, o freio dele é bom né, velho, é, pra correr tem que frear depois, é, tem jeito, ó, ele ergue a cara gurizada, se liga, te tirou 0.5 cara, a resposta dele é muito rápida, muito rápida, pisou na hora ó, que arranja esse piso, dá aquele delay né, dá, conversor de torque, não sei cara, se bem que é a mesma mecânica né, velho, mas com certeza eles devem ter feito alguma coisa que seja diferente um pouco, mas aquele é bem mais leve também né, menorzinho é, ó, ó, o door joinha aí não foca velho ó, o door joinha, adora, a gente garotada ó, se dispensou um foxy, será que é foxy? escrito ali no vídeo tá movimentando? hum É isso aí, rapaziada Raleizão nunca decepciona Nunca Vou baixar um pouco os vídeos E é bonito esse detalhe em branco aqui, né? Então, na porta Diferente Ah, vamos virar aqui também Aqui tem uma reta que dá pra gente dar uma pisada Country Aqui é o Afonso Pena Principal vinda da cidade Pra quem não conhece Será que a gente passa a Dodge? Ah, passa Olha, a turbina já tá cheia do Jeep Tá citando Vou ficar atiçando, cara Certeza que ele vai pisar Tomou mil vezes, né? Nossa, mas você vai tenteando e já vai Vai e o tio sabe Caralho, gurizada Pra quem anda de Ranger e anda nesse daqui A diferença é muito nítida Nem compara só Nem comparo Olha, tô cheio É que ele também tá com o pedal booster aí aqui no delay Então a resposta dele é a mais rápida A mais rápida Porque ele não tem o delay, né? Sim Vou entrar aqui nessa estrada de terra Pra gente ver como que ele se comporta, né? Uma estrada Mais Caralho Mano, ele é macio, velho Só pra gente dar uma sentida aqui Olha isso, velho Ele é muito alto, né, mano? Tipo assim, você sente muita confiança em entrar nesse facão Você sente que o carro dá conta Você entra mais confiante Isso aqui, pra mim, mano Se eu tivesse pra ter um carro reserva assim Eu com certeza teria um jeito desse Óbvio E off Mano, sabe uma coisa que eu senti Tipo assim, diferente, estranho? Eu não sei se é porque eu não sei como que faz Mas eu não achei o botão pra desligar a tração nele Ah, mas Tipo, não tem, né, mano? Aí dá uma pisada agora Vou filmar aqui de fora pra vocês Terem uma noção, né? Do Jeep Eu lembro que no canal já tenho vídeo explicando Pra vocês verem a altura dele e tudo E a resposta, né? Vamos ver A gente parou ali, tirou a foto da Thambe Aqui é uma área meio rural dentro da cidade Vamos descer aqui Dar uma chamadinha Você é louco, velho Muito bruto Muito bruto E o outro que tava com 300 cavalos, mano Você imagina Nossa Era 100 cavalos mais que esse É, 80 cavalos mais 280 É, era 300 arredondando, né? Sim Ai, caralho Eu achei ele muito mais macio que o outro também Também achei O outro dava umas batidas secas, né? Um rolezinho country Curti demais o role Aquele freio também é brincadeira Mas, porra Um rolezinho daquele jeito que eu sei que vocês gostam E eu também gosto demais E estou muito feliz aí Com a nova conquista É, conquista do meu tio Mas é uma conquista nossa também Estou muito feliz É, eu acho que esse carro aqui É um carro muito top E ele merece tudo do bom e do melhor, né rapaziada Ó, a câmera de ré A gente colocou No connect A câmera de ré E o connect é só 21-21 Esse aqui é 20-21 Então Ele não vem com a câmera de ré E com essa tela um pouquinho menor Então tá aí no canal, gurizada Troller TX4 Bicolore Branco e azul 20-21 Alguns acessórios Algumas maldades Do jeito que nós gostamos Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Ative o sininho Deixa o like Até o próximo vídeo É nóis Falou Fui